Tá filmando, tá filmando E com vocês, peraí É nóis na fita É nóis maraca Eu não vou negar Sem você, tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar Você, meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu conto de fadas Minha fantasia As que eu preciso pra sobreviver Sou seu apaixonado De alma transparente O corpo alucinado E inconsequente Caso complicado de se entender É o amor Mexe com a minha cabeça Me deixa assim Faz eu pensar em você E esquecer de mim E fez eu entender Que a vida é louca pra viver É o amor Eu venho com um tiro certo No meu coração E derrubou a base forte Na minha paixão E fez eu entender Que a vida é nada sem você Eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu conto de fadas Que é fantasia Mas que eu preciso pra sobreviver Eu sou seu apaixonado De alma transparente O alucinado E inconsequente Caso complicado de se entender É o amor É o amor Mexe com a minha cabeça E me deixa assim Faz eu pensar em você E esquecer de mim E fez eu entender Que a vida é louca pra viver É o amor Que veio como um tiro certo No meu coração E vai enlouca No meu conto de fadas Minha paixão E vai entender Que a vida é nada sem você Vai parando, viu?